A carta de São Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7 Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão Para que ele vos exalte no tempo oportuno Confiai-lhe todas as vossas preocupações Porque ele tem cuidado de vós Diga quem está do seu lado Confiai-lhe todas as vossas preocupações Porque ele tem cuidado de vós Palavra do Senhor Pode aplaudir a palavra Essa é a grande experiência que nós Estamos sendo chamados a fazer Nesse acampamento aqui na Canção Nova De modo muito especial nesse ano Em que dia e noite A Canção Nova não tem medo De nos afirmar e reafirmar E agora, através dessa canção também Ele está no meio de nós Não interessa a situação que você estiver vivendo Se no seu coração existir essa certeza Ele, ele, Jesus Está no meio de nós Nós marido e mulher Nós irmãos Nós filhos Nós empregados Nós empregados dessa fábrica Nós jovens que pertencemos a esse grupo Nós que pertencemos a essa comunidade Nós que estamos agora passando por esse problema Nós que estamos agora atolados nesse carro Nós que estamos vivendo agora essa dor no hospital Ele está no meio de nós E nesse acampamento Essa palavra quer chegar aos nossos ouvidos E ao nosso coração Com a afirmação absoluta do primeiro Papa Que está traduzido aí No slogan, no tema desse acampamento Ele tem cuidado de vós Você pode ler tranquilamente Ele tem cuidado de nós Agora veja uma coisa fundamental Tanto no tema Que o Espírito Santo Deu para a canção nova Nesse ano de 2004 Como para esse carnaval Essa relação de Deus Acontece sempre no plural Ele está no meio Ele está no meio de nós Ele tem cuidado de vós Essa passagem é fundamental Senão nós não conseguiremos perceber Primeiro, não conseguiremos perceber Que Ele está no meio de nós E quando nós não percebemos isso Meus irmãos Você pode ter tudo Que você é uma pessoa Absolutamente vazia Fria O mundo hoje Não experiencia A alegria de Deus Exatamente porque não tem Consciência dessa presença Jesus está presente É o que afirma o slogan O tema Ele está no meio de nós Mas a presença de Jesus Não é só uma presença De alguém que veio e sentou Aí no meio Aqui por exemplo Tem duas cadeiras Que está no meio de nós Mas está aí a dor Não é essa a presença de Jesus A presença de Jesus No meio de nós É como a presença Desse meu irmão Que está aqui agora Cuidando das imagens Daquele outro Que está cuidando do som Daquele que está cuidando do tempo Daquele que está lá embaixo Cuidando É uma presença Atuante E isso É um segundo passo Que nós precisamos dar A primeira grande experiência Que nós precisamos fazer Sem a qual nossa vida Perde por completo O seu sentido Perde por completo O seu sentido Ele está no meio de nós Mas é preciso dar um passo E tomar consciência Do modo dessa presença E que coisa fantástica Na tradução da ave maria Que é a mesma Que está espalhada aí No rincão Ele tem cuidado de nós Essa expressão Ela vem trazendo na frase Na sua formulação Um passado presente Ela não é uma frase todinha No pretérito Ele cuidou de nós Ou ele estava cuidando de nós Ela não é uma frase futurista Ele vai cuidar de nós Ele cuidará de nós Ela não é uma frase Só no presente Ele cuida de nós Ela tem embutida E por isso Ela pede de nós Uma releitura Da nossa história Para perceber Para perceber Com nitidez absoluta Porque a palavra Cuidado É uma palavra E a necessidade De uma atenção Muito grande Quando você vê a placa Cuidado Você já sabe Algo perigoso Vem aí na frente Mas também Cuidado Pode ser por uma coisa Muito delicada Cuidado Frágil O cara entrando Num sítio Tinha uma placa enorme Cuidado com o cachorro Mas lá na frente Cuidado com o cachorro Dez placas Cuidado Dez placas Cuidado com o cachorro Quando chegou lá Era um pudulzinho Mini toy branco Se você achatou Porque estava escrito Cuidado Para não pisar nele Por exemplo Muito pequenininho Cuidado Ela traz em si A necessidade De você ser meticuloso A necessidade De você prestar Muita atenção Porque ela pode Se referir A uma bomba Que explode Cuidado Danger Perigo Como também Com uma coisa Frágil Uma coisa Delicada A palavra Cuidado ainda Se você for procurar No melhor dicionário Da língua Brasileira Uais Até porque Como o próprio nome Já diz É o plural Dos meninos Então O melhor dicionário Brasileiro Tinha que chamar Uais São vários Uais Deu Uais Com H ainda Para que os americanos Leiam e falem Uais Quando eles chegam Aqui e falam Uais Pronto Essa palavra No dicionário Você vai descobrir Que ela tem Vários sentidos Além desse sentido De que cuidado É uma atenção Que nós devemos ter Diante de uma realidade Que é Muito grande Explosiva Perigosa É também Um cuidado A atenção Que eu preciso ter Com algo Que é delicado Com algo Que é Frágil Mas cuidado Mas cuidado Significa também A atenção Que eu preciso ter Com algo Ou com alguém Que seja Muito precioso Ninguém Guarda Joia Ninguém Guarda Uma peça De luxo No lugar Qualquer Ninguém Vai pegar A sua melhor Roupa E guardar No saco Do lixo Não Aquilo que é bom Eu tenho um cuidado Como é que Eu sei que uma pessoa É cuidadosa Cuidadosa Com as suas roupas Você olha o armário Da pessoa Aquilo está bem arrumadinho Bem cuidado Aquela roupinha passada Mas você olha Certas pessoas também Parece que guarda Tudo dentro da garrafa Uma vez Nós fomos celebrar A missa Tinha uns 20 padres De repente Um padre Começou a tirar De dentro De um embonato Única dele Parecia que tinha Socado ali Numa garrafa Foi saindo Aquele negócio Ele vestiu aquilo Eu fiquei com vergonha dele A pessoa descuidada A pessoa Relaxada Pessoa que não se cuida Não faz mais a barba Cadê ele Que eu vi agora Há pouco Vai largando Aquela cara Medonha Não é Quer imitar Jesus Em alguma coisa Olha O Braz Não esqueça Que ele já foi Medonha De feio Então A pessoa Relaxada Não faz a barba Não corta cabelo Né Não tira os pelos da orelha Não raspa o subaco Cuidado também Significa Aceio A mãe não cuida Do bebê Nasce o bebê A mãe cuida Cuida com aquele carinho Aquela coisinha mais bonitinha Que você tem vontade De morder Como é que saiu De dentro de mim Um negócio tão lindo Teixe Né Você olha com cuidado Pega com cuidado A mãe fala Cuidado Cuidado Com a moleira Do neném Né Por isso que nunca A mãe deve mentir Para a criança O menininho morava No vigésimo segundo andar Chegou chorando Na cozinha Falou Mãe você mentiu Para mim Fale Por que que a mamãe Mentiu para você Você falou Que o meu irmão Era um anjinho Não é Eu joguei E ele Não voou Que pecado Não minta Então Uma criança Pequenininha Tem que ser bem Cuidada E esse cuidado É não pegar Olha Pega com jeito Põe a mão por baixo Põe a mão nas costas Apoia a cabecinha Da criança Cuidado Como é que pega A criança Mas esse cuidado Também É quando Troca a fralda Da criança Que a mãe Troca a fralda E já lava E já passa A pomadinha Para não assar É essa É essa delicadeza É esse cuidado Não pegar Porque é frágil É perigoso Como a moleira Está aberta ainda Qualquer machucada ali A pessoa A criança pode morrer Como o corpinho Está fraquinho ainda É cuidado Mas é cuidado também Com essa delicadeza De limpar De colocar a roupinha Certa É cuidado também Tratar na hora certa Da mamá Descobre A mãe tem que descobrir A doença do filho Mãe de primeira viagem Então quase mata o filho Que o menino chora De tanto ter tomado remédio Ela dá mais remédio Para ele parar de chorar O menino está chorando Desesperado E na língua dele Ele fala Eu quero berço Eu quero berço Eu quero berço Se a mãe está no colo Está soprando ele aqui no colo Porque até entender a linguagem Leva tempo Leva tempo Então cuidar É descobrir também A necessidade do outro Então nós cuidamos das coisas Nós cuidamos das pessoas O mundo está vivendo As consequências Da falta de cuidado Quando a gente para De cuidar das coisas Quando a gente para De cuidar do mundo Quando a gente para De cuidar da vida A gente colhe O que o mundo está colhendo Quantas pessoas morreram E estão morrendo Nessas enchentes A temperatura da terra Está completamente virada De perna para o ar Por quê? Porque vem sendo maltratada Nos Estados Unidos Chega um inverno De 28, 30 Até 40 graus Para baixo De zero Meio metro de neve O Brasil Estamos vivendo Um período de chuva Em determinados lugares Que vem Arrasando cidades inteiras Todo dia eles mostram O caos da cidade de São Paulo E você lê Editoriais inteiros Dos jornais Descendo a lenha Na prefeita Do governador Mas nenhum Para para pensar Será que eu Fui responsável Por isso? Vamos dar um exemplo De São Paulo São Paulo Só no centrão De São Paulo No miolo Da cidade de São Paulo Moram 10 milhões De pessoas A grande de São Paulo São 18 milhões É o tamanho do seu país Tem mais população Só no centrão de São Paulo Que em Portugal 10 milhões Você imagina Que 1% Perdão Que 10% Dessa população Fume É mais É 33% Imagine que fumasse Um cigarro Por dia só Então 1 milhão De pessoas No caso de São Paulo São 3 milhões Se fumasse Um cigarro Por dia O que faz Quando acaba de fumar? Joga no chão São 3 milhões De toco De cigarro Se fumasse Um Acontece que a pessoa Fuma em média 10 Quantos milhões? Por dia Aí cai aqui Só olha aí Tira aquele Plásticozinho Joga Tira o cigarro Joga Menino Chupa o pirulito Joga Chupa o picolé Joga fora Chiclete Joga Caba De chupar o chiclete Fum Joga fora Aí o vento Leva pra onde? Depois Não tem mais uma árvore Fechou tudo Tudo Toda a rua Eles vão morar lá No Gogó da onça Aí chega lá E faz campanha Pro vereador Pra Asfaltar a rua Aí vai lá E asfalta a rua Corta as árvores Tudo Aí a água cai Não tem Não entra na terra Por isso depois Falta água Tá chovendo E tá na seca Tá chovendo E não tem água Nas capiceiras Por quê? Porque a água cai Deus tá mandando Toró Chuvas torrenciais Mas nós estamos Tapando o chão Enchendo de asfalto Enchendo de concreto Aí a água cai ali Não tem Ela não penetra na terra Por quê? Porque uma árvore Quando a chuva Cai A árvore Segura a água Ela retém Tanto que meia hora Depois da chuva Você chega embaixo Da árvore E chacoalha pra ver Molha gente A árvore Pega a chuva E vai jogando Pra dentro da terra De volta E como a raiz Da árvore É pra baixo Igual é pra cima Ela vai jogando Lá pra baixo Da terra Ela vai distribuindo A água Aquela água Vai filtrando Vai caindo Nas minas Por isso que depois Brota aquela água Cristalina Limpinha A terra Filtra Aonde tem pedra Então Filtra mais ainda Aquelas rochas Aquelas pedras A água passa Por dentro delas Vai tirando Olha como Deus É maravilhoso Ele cuida Desce aquela água Filtra nas rochas Na terra Na areia Chega lá Dez metros Vinte Trinta Cinquenta Cento e cinquenta Metos pra baixo Da terra Tem lá aquele lençol De água Mineral Cristalina Água que cura As doenças Você vai aqui No circuito das águas Por exemplo Aqui no sul das minas São Lourenço Caxambu Aquela água Brota da terra Uma água mineral Uma água maravilhosa Então onde que ela veio? Ela veio da chuva Da chuva Mas as pessoas Então vão Primeiro asfalto Tudo Cada um tem um quintalzinho Asfalto e quintal É mais fácil E ainda não só asfalto Eu coloco cimento Mas como o cimento Ainda chupa água Eu já compro lá Aqueles ladrilhão Bonito Já ladrilho Tudo Não é? Porque aí fica Facinho de limpar Só jogar É preguiça Só joga Uma aguinha Né? Não tem uma Não tem um canteirinho De flor no quintal Não tem um pedacinho De horta No quintal A chuva Cai e vai Para onde? Escorre Escorre Para a rua E aí Claro Vai procurar Qual é o lugar Mais alto? Não Vai para o lugar Mais alto De água Aí depois O povo fica Tudo reclamando Ah meu Deus do céu Onde está Deus? Por isso que nós Pede a fé em Deus Onde que estava Deus Na hora dessa tempestade? Estava lá Rezando Sua anta Você não morrer Para ver se dá tempo Ainda se acordar Nós não cuidamos Nós não cuidamos Do meio ambiente Nós não cuidamos Do mundo Nós não cuidamos Do mundo Em que nós vivemos O ser humano Moderno É um grande Inventor De destruição Hoje ele tem A capacidade De derrubar Uma floresta inteira Em poucas horas Hoje ele inventou A motosserra Motosserra É uma coisa Medonha Você leva Na mão Aquilo lá Uma árvore De 500 anos 2 mil anos Você imagina Bem Você chegar lá No jardim Das oliveiras Onde tem Árvores Árvores da época De Jesus Você chega lá Em Jericó Onde tem aquele Cômoro Talvez seja ele Provavelmente Onde o Zaqueu Subiu Tem 2.500 anos Sabia que você Em Meia hora Você derruba Um trem daquele Eu vejo lá em casa Dos especialistas Em derrubar Eucalipto Aqueles eucaliptos Retinhos De 30 metros De altura Metros de altura O cara Fala pra gente Que lado O senhor Quer que ele Caia Ele é especialista Sozinho Você quer Não Vamos cair pra lá Pra não cair em cima Aqui Começa Aí ele começa A cortar o contrário Se esse sujeito Não é certo Na cabeça Quer que caia pra lá Como é que começa A cortar aqui Aí vai Corta o pedaço Daí ele vira de lado Corta ela assim O instantinho Tá no chão Eucalipto Que é a árvore Que cresce rápido Em 10 anos Ela tá Em nome Então o ser humano Parou de cuidar Nós aprendemos Nós estamos ficando Especialistas Em cortar a árvore Trator Que vem Corta tudo As carretas Hoje As estradas Não dá conta Bobagem Porque Hoje as carretas É de 3, 4 Acabou com o trem Estonfa transformando Os caminhões Estonfa transformando Os caminhões Tudo em trem É um caminhão Com 3, 4 vagões Atrás É triminhão Biminhão Já é caminhão Quer dizer que é um caminho enorme Né Pra carregatório Aqueles motores Inormes Tudo vai destruindo Vai devastando Ninguém cuida Ninguém se preocupa Porque cada um Só pensa em Se Ela está me atrapalhando 10, 20 anos Depois A mesma coisa Que eu faço Comer um toquinho De cigarro Na rua de São Paulo Ou aqui Com papelzinho De bala Você já viu Que tudo Hoje Vem plastificado Até CD Você compra o CD Você leva 15 dias Pra tirar o plástico Do CD Tira a teta Daquilo Dá uma raiva Na gente Pior é que Quando a pessoa Vem e fala Dá um autógrafo Aí o do autógrafo Em cima Mas está no plástico Pra que Que não tirou Aí pega Tira o plástico Dá uma olhada Aí nas lideranças Nas lideranças Não Nas adjacências Aí do Davi Pra vocês verem Olha lá Olha o falecido ali E assim Você vai falar Sem pensar Porque eu não cuido Eu não tenho Essa dimensão Gente Nós estamos Tão mal acostumados Com o cuidado Que Deus tem conosco Que nos esquecemos De uma coisa fundamental Que é verdade fundamental Da fé católica Deus nos criou Como parceiros O ser humano É chamado A ser com Deus Construtor de céu E se for sem Deus Ele vai construir Inferno Então nós Não paramos Pra pensar Nessa dimensão Da palavra cuidado Nós não cuidamos Nós não cuidamos Do meio ambiente Nós não cuidamos Do ar Que nós respiramos Todo mundo Jogando poluição Nós não cuidamos Das estradas Nós não cuidamos De nada Nós reclamamos Pior Nós não cuidamos Mais das nossas coisas Hoje em dia Há uma Uma doutrina Do relaxamento A pessoa relaxa A mãe já ensina As crianças A ser tudo relaxada Criança tem lá Cinco, seis pares De tênis Tá um jogado lá Outro lá Criança põe aquele Tênis lá Que custou Duzentos reais Com amortecedor Na frente Atrás Com freio de mão Com Ardeg Tem até tudo Hoje Ventilador Interno Eliminador Coçador de chulé Já tem tênis Hoje que já vem Que já vem com Coçador de frieira Um negocinho Não é A mãe vai lá E compra Aquele tênis De duzentos Duzentos e cinquenta Tênis branco Com negócio amarelo Verde Aí a criança Vai lá E pisa na bosta Chega Ela não tira Ela já anda Desamarrada Para não desamarrar Ela tira Joga E vem a mãe Ou a empregada Catar Mas onde está o meu tênis Não dá briga Começa assim Ensinar a criança A ser relaxada Não cuide da roupa Suja Antigamente a gente cuidava Só tinha aquela Ah se sujasse a camisa Sujou a camisa Não vai à missa E não ia à missa E ia ficar em casa Ah quem que vai ficar em casa Não quer passar Então a gente tomava A cabeça Música Cuidado Ah vou sujar minha roupa nova Eu não Né Então a gente cuidava Porque tinha pouco Hoje tem tudo Tem acesso Cuida Não cuida Nós não cuidamos Das nossas coisas Nós não cuidamos Do nosso sapato Quanto tempo faz Que você viu falar Que alguém levou Um sapato Para mudar Meia sola Não bota mais Joga fora Amassou um pouquinho Nem amassou Saiu da moda Amassou Joga fora Eu tenho muito Eu não cuido Não cuido da minha roupa Todo ano Faz campanha do agasalho Eu fico impressionado Com isso O tanto de roupa Que consegue Na campanha do agasalho Por ano É um absurdo Daria para acabar Com o frio Da face da terra Durante os próximos 693 anos Segundo os meus cálculos E o que Que todo ano Tem que fazer Porque hoje Nem os pobres Cuidando das coisas Sabe Que vai ganhar A blusa 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 Sujou Você vê Você dá Às vezes você dá Uma roupa Boa Sua Porque o seu Olha Está lá Feito de pano De chão Joga no chão Não cuida mais Cobertor Cobertor Se você olha Se você olha Nos lixos Se você olha Nas ruas Você vê Cobertor Jogado Meu Deus do céu Como a gente Fazia festa Quando o pai Conseguia comprar Uma meia dúzia De cobertores Paraíba Quando ele vinha Na parecida do norte Para a gente É Ah Já pensou Você dormia No cobertorzinho Paraíba Roladinho naquilo Mas cobertor Era cuidado Então Quando estava muito bem lavado Deixava no sol Punha para aquarar Para sair o cheiro Depois dobrava Colocava dentro De um plástico Lá de vez em quando Tirava tudo Punha no sol Estava cuidando Por quê? Porque eu vou precisar Não é automático Eu vou lá Pego dinheiro e compro Não tinha dinheiro Então a gente cuidava Cuidava das coisas Cuidava da casa Cuidava de tudo Mas nós somos Ficando relaxados 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 com as coisas Fomos ficando relaxados Com o nosso corpo Fomos ficando relaxados Com a natureza O meio ambiente Não cuidamos mais Tem gente que sai na rua Com um prego na mão Riscando carro Automóvel dos outros Furando pneu Eu vou destruindo Eu vou destruindo Aquilo que está lá Eu vou destruindo Aquilo que não é meu Depois eu vou destruindo O que é meu E não cuido Não cuido da minha roupa Ah, larga lá Mofa Não sou eu que lavo Não cuido da minha casa Entro com o pé sujo Dentro do quarto Imagina-se Imagina-se quando eu morava Na sexta No sábado Eu ia trabalhar Eu ia trabalhar Às seis da manhã Trabalhava das seis Às duas E tinha que fazer Na sexta Porque sábado da tarde Eu dava catecismo Então eu fazia Dez e meia da noite E ia encerar a casa E eu ficava tão feliz Quando ela falava Ah Você sabe Encerar Deixa tudo brilhando Como é aquilo Eu sei cuidar Eu estou dizendo Eu te amo Não é isso que a senhora faz Quando faz as coisas bem feitas Que o senhor fala Eu te amo É o jeito de falar Eu te amo É fazendo É cuidando Então cuidar das coisas Eu não cuido Não cuido dos meus relacionamentos Não cuido das minhas amizades Vai trocando de amigo Vai trocando de amigo Vai trocando de amigo Não cuido do marido Não cuido da mulher Não cuido da mulher Não cuido dos filhos E os filhos Não cuido dos pais Sérgio Reis tem uma música linda Não sei se é dele Ele canta Chama-se filho adotivo Com sacrifício eu criei meus sete filhos Trabalhei no cabo da enxada Seis deles Doutores Um deles não conseguiu Aquele que era adotivo Agora eu tenho seis filhos Que são doutores Estão espalhados por aí São importantes demais E eu estou aqui nesse asilo Ele está O adotivo E um dia eu escutei o meu filho falando Pai arruma as malas Eu comprei casa Casei Seu neto vai chegar Arruma as coisas pai O senhor vai morar comigo Que coisa linda O final é lindo O final é lindo Ele fala para Deus Agradeceu a Deus Valeu a pena Deus ouviu as minhas preces Então vale a pena Então vale a pena cuidar Mas como é que eu quero sentir essa Olha Só Só esse violão aí já Enche o coração da gente Se hoje não cuida dos filhos Começou assim Não cuida dos filhos Que estão fora E aí começa a não cuidar Dos filhos que estão dentro Nós não cuidamos Da nossa religião Como é que você deixa as pessoas Tratarem a sua religião Do Estado Como é que você é capaz De assistir um canal de televisão Aonde eles tem uma catequese Demoníaca o tempo inteiro Descendo a lenha na sua fé Nós deixamos Fala o que quiser falar da nossa fé Não interessa se você quer a novela lá Só fala mal de padre de Deus E dizem Não Isso aí eu não ligo Eu não ligo Eu não ligo Que aquele apresentador Aquela apresentadora Dê essa lenha na minha fé Eu não ligo Que eles vivam pregando As outras fés Fés fedidas Porque são do encardido Que fé verdadeira Eu respeito Quando é fé Eu respeito Eu respeito qualquer religião Nunca falei contra nenhuma religião Eu desço a lenha No católico Safado Se é vergonha Que se diz católico E vai passar atrás Dessas outras religiões Isso está errado Porque essa é a geração Light Essa é a geração Big Brother Essa é a geração Que nunca vai descobrir Isso que Deus me inspirou Aqui ó Segredos Para a cura interior Estou dando segredo Coisa que Deus me contou Aqui e aqui Segredo Você vai descobrir aqui Acho que aqui Eu consegui colocar Todos eles Ao menos o que eu sei Essas pessoas Não vão chegar aqui Porque Observe que tem duas mãos É nós É nós É vós Agora essa mão sozinha Fechada Não Essa meu irmão Minha irmã Está levando o mundo A viver o que está vivendo Hoje Essa síndrome De dor De tristeza De angústia E aí o ser humano Que nasceu Para a alegria E para a festa Não encontrando Os caminhos De Deus Que conduzem A essa alegria E a essa festa Vão buscar aonde? Vão buscar Nessas coisas do mundo E isso vai tornando A pessoa Uma pessoa própria Uma pessoa ferida Uma pessoa machucada Uma pessoa que não cultivou Meu irmão Minha irmã Na vida Nós Colhemos aquilo Que nós cultivamos Nada que presta Na vida A gente consegue Sem cultivar Nada na vida A gente consegue Que preste Se não for cuidado Você quer ter um amigo? Cuida! Você quer ter um amor? Cuida! Mas cuida Em todos os sentidos Da palavra Cuidar É manter Uma certa distância Eu preciso aprender A manter Uma certa distância Das pessoas Eu não posso invadir A intimidade De uma pessoa Que coisa linda Quando uma pessoa Chega E abre o coração Para a gente E conta um segredo Para o nosso coração Então é cuidado Eu tenho que manter Uma distância Mas cuidado também Nosso relacionamento É forte Mas ele é frágil De uma hora Para a outra Ele acaba Ah meu irmão Como é bom Quando descubro Que ao chegar No fim Ele não acabou Eu pude experimentar isso Com todas as forças Do meu coração Como eu nunca tinha experimentado Quando papai faleceu Papai foi E vai continuar sendo Um grande amigo Além de ser meu pai Era amigo A gente se amava muito A gente se dava muito bem Não só eu Meus irmãos todos Papai era uma pessoa Especial demais Papai aprendeu A fazer da doença Um hino de amor a Deus Nunca reclamou Sempre rindo Sempre contando uma história Sempre alegre Papai morreu de repente Era o único jeito Que ele ia morrer Se dependesse dele Ele não morria De jeito nenhum Ah ele amava a vida Amava Amava a vida Porque amava as pessoas Porque cultivou relacionamentos Papai levantou Já estava Nos últimos dias Ele teve Uma ameaça de infarto Nunca tinha tido isso Mamãe foi fazer A comida que ele queria Parou o bigode dele Cortou os pelinhos Do nariz Da orelha Ajeitou o cabelo Como fazia sempre Isso é cuidar Os médicos Não tiveram trabalho Com ele não Ela cuidou dele Da vida inteira E ele cuidou dela Um cuidava do outro Ele foi mãe dela E ela foi mãe dele Ele foi mãe dele Ele foi pai dela E ela foi pai dele Quantas vezes Na hora das dores dele Ela era a mãe e o pai Na hora das dores dela Ele era o pai e a mãe Papai foi mãe lá em casa Muitas vezes Não só mãe de mamãe Não Mãe dos filhos Mãe das noras Dos genros Mamãe viajava Papai ia para a cozinha Fazia comita Cozinhava Lavava a louça Limava Arrumava Papai nunca saiu Do seu quarto Sem deixar a cama Desarrumada Pela doença na perna Ele tinha uma dificuldade Muito grande de caminhar Ele sempre levantava Mais tarde Mas podia saber De quando você ouviu O barulho Que ele estava levantando Levava uns 15 minutos Para ele sair Ele estava arrumando a cama Esticadinho Tudo Cuidado Quem arruma a cama Arruma o coração Arruma os outros E quando Papai morre de repente Pouco tempo Para avisar tanta gente A missa teve que ser Na matriz Nossa Senhora da Soledade A igreja que eu fiquei padre Tinha 12 padres Ele teve 12 filhos Era um padre Para cada filho Padre Jonas Presidindo Canção nova Cantando Animando Com Eugênio Nós estávamos no céu Padre Jonas Terminou a sua homilia Com um canto em línguas Curando os traumas Das pessoas Pela primeira vez Na vida Eu escutei uma coisa Que eu jamais pensei Em escutar Uma amiga minha De São Paulo A Yara Quando foi se despedir De mim chorando Falou assim Léo fica com Deus Muito obrigado Por ter me permitido Participar desse momento Na sua vida Gente como é que pode isso? Porque papai sabia cuidar Das plantas Da horta dele Das ferramentas Que tinha que estar lavadinha E ele era rigoroso As coisas tem que ser cuidadas Papai sabia cuidar dos amigos Por isso Todos os seus amigos E por isso Quando nós chorando Carregávamos o seu caixão Saindo Pelo corredor da igreja matriz O povo explodiu Num aplauso Aplaudindo aquele velhinho Que amou Que fez grandes obras Porque soube cuidar Cuidou de si Cuidou Cuidou dos seus relacionamentos Cuidou dos seus filhos Cuidou da sua fé Horário de missa era sagrado Nome de padre Dentro da minha casa Sempre foi sagrado Papai jamais permitiu Uma brincadeira Um comentário Papai cuidava As coisas sagradas Cuidadas E eu dizia isso Para a mamãe Tudo que o papai recebeu Ele recebeu Por causa dela E ela recebeu Por causa dele Porque um cuidou do outro Por isso A única prece Que a minha mãe fez Durante todas as orações Que aconteceram Foi agradecendo a Deus Os 52 anos 4 meses E um dia Que eles viveram Testemunhando O sacramento Do matrimônio Isso pode acontecer Com você É possível São lágrimas Que banham E que fecundam São lágrimas Que curam Eu não tenho Nenhum irmão Nenhum irmã Nenhum sobrinho Nem um cunhado Ou uma cunhada E muito menos Minha mãe Que um dia Vai precisar ir Não sei aonde Para saber Se meu pai Vai mandar notícia Nós sabemos Onde ele está Nós sabemos Onde ele está Hoje Ele está Ele está A todos A todos A todos A todos os meus Irmãos E muito alegre É um sofrimento Que dá uma certeza De dizer Meu Deus do céu Quem aprende A cuidar Da vida Aprende Essa certeza Que Deus Cuida De nós E ali Aquele caixão Não estava tão pesado Porque junto Casado Porque junto Com a minha mão A mão do Hernani Do Paulo Dos meus cunhados Dos meus sobrinhos Era a mão de Jesus Que nos ajudava A carregar Era o pai Que estava lá Junto com o meu pai E ali a gente Podia dizer Também ali Naquele velório Ele está No meio de nós Porque ele tem Cuidado de nós Obrigado Pai Santo Pai querido Pai amado Obrigado Porque nessa manhã O Senhor Quis nos colocar Pelo coração De Maria A mãe No coração Do pai Nós temos Essa certeza Pai Que isso tudo Que o Senhor Está realizando Que vai continuar Realizando É uma cirurgia Anestesiada Não por um Remédio De droga Por uma Falsa alegria Mas anestesiada Por um amor Misturado Lágrimas Com sangue Eucaristia Pão e vinho Essa anestesia Nós sabemos Nós sabemos Pai Vim a mim Vinde a mim Vinde a mim Vós Que está Estás Cansados Oprimidos Machucados Feridos Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Eu vos Aliviarei Eu vou tirar Esse peso Alívio Aprendam 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 de mim Aprendei de mim Eu sou Manso Eu sou Humilde De coração Então Encontrareis Descanso Repouso Para as Vossas Almas Porque o meu Jugo é suave Meu fado é leve Nós sabemos Pai Que Maria Começou Nessa manhã Nos levando Ao colo De Jesus O médico Dos médicos Que vai fazer Essa Restauração Completa De dentro Para fora Que vai manifestar Em nós Esse cuidado Que vai arrancar De nós As sementes Estragadas Que o encardido Colocou O joio Que foi semeado Nas noites Escuras Do pecado Nas noites Escuras Em que nos Perdemos No barulho Na solidão Na tristeza E na dor Nós sabemos Pai Nós sabemos Que Maria Começou Essa manhã Nos colocando No colo De Jesus Nas costas Dele Com sua cruz Para nos levar Ao seu coração De Pai Por isso Suplicamos Espírito Santo De Deus Água Viva Derrame-se Inteiramente Sobre nós Lavando-nos Limpando-nos Restaurando-nos Queremos sair daqui Cuidados Eu quero sair daqui Bem cuidado Bem tratado Do mesmo jeito Que alguém Que vai num barbeiro Numa cabeleireira E recebe um cuidado Especial E sai Cuidado especial E sai diferente Eu quero sair daqui Com meu coração Cuidado Pelo Espírito Santo De Deus Pelo Pai Pelo Filho E por Maria Mãe Que está sempre presente Na cruz Em Caná Ou em Arcarem Que está sempre de pé Para dizer Eu quero cuidar Eu estou ajudando A cuidar Eu quero levar você A essa certeza Para Ele Porque Ele tem Cuidado de vós Obrigado Obrigado Pai Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Muito obrigado Mãe Vai soltando sua voz Vai se entregando Aos cuidados Do Senhor No início Dessa tarde Põe a mão na pessoa Que está do seu lado E ore por ela Porque a palavra Nos dizia Que a pessoa Precisa confiar Todas as preocupações Eu vou retomar Esse tema Porque Deus Tem cuidado Então Ore por essa pessoa Para que ela Não deixe Nenhuma preocupação Nenhuma angústia Nenhuma área Da sua vida Sem ser entregue Ao Senhor Nesse acampamento Pois só assim Ele pode cuidar Deus não é Um bisbilhoteiro Deus Vem até nós E entra exatamente No espaço Que lhe abrimos Na área do coração Que lhe reservamos Para acolher Ore por essa pessoa Nós rezamos também Por cada pessoa Que está em casa agora Você agora Diante da televisão Nessa cama Nesse sofá Você no automóvel Nós rezamos Para que você Hoje Possa Entregar ao Senhor Toda preocupação Do seu coração Toda Essa dor Que está preocupando E ocupando você Essa tristeza Essa angústia Confiar ao Senhor Todas Essa preocupação Que você está Com a sua saúde Nosso Deus agora Pode estar aí Cuidando de você Do seu pé Da sua perna Purificando Todo o seu corpo Arrancando As raízes De enfermidades Do seu corpo Indo lá Onde está O foco Dessa enfermidade Essa célula Estragada O seu sangue Todo o seu ser Porque ele tem Cuidado De vós Mesmo que seja Breve o existir Neste mundo O tempo de Deus É pra sempre Eu vou viver A vida é eterna Eu vou viver O tempo de Deus É pra sempre Eu vou viver A vida é eterna Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo Manda teu fogo Dá-nos teu poder É A gente finge que não vê A gente tenta se esconder Porque tem medo de viver Pra não mais sofrer Sei A gente tenta se esquivar Mas o amor vem pra ficar E é tempo de amadurecer O que ainda não sabe viver O tempo de amadurecer O tempo de amadurecer O tempo de amadurecer Você comura